Filho Feche os olhos e imagine eu aqui do céu Cantando pra você Enquanto você dormia eu fiz essa canção só pra dizer Se você pensa que eu não me importo, você está errado Você não sabe quando eu fiz as estrelas Eu imaginei você sentado na areia olhando pro céu Eu pus meus braços nela pra você me enxergar Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos pra cantar em sua janela Bem cedinho a canção que fala que eu cuido de tudo Eu sou teu Deus, teu pai E quando nasce o sol te vejo acordar E quando a lua vem te vejo adormecer E não tem nenhum dia, hora ou segundo Que eu não esteja lá junto com você Bem antes da tua mãe eu já era teu pai E nessa vida a dor é pra amadurecer E não tem nenhum dia, hora ou segundo Que eu não esteja lá Junto com você Eu sou o pai presente Nunca estive ausente Bem agora estou aqui Ao lado teu Eu sou o pai presente Nunca estive ausente Bem agora estou aqui Ao lado teu Eu sou o pai presente Nunca estive ausente Bem agora estou aqui Ao lado teu E quando o nosso sol te vejo acordar E quando a lua vem te vejo adormecer E não tem nenhum dia, hora ou segundo Que eu não esteja lá Junto com você Bem antes da tua mãe eu já era teu pai E nessa vida a dor é pra amadurecer E não tem nenhum dia, hora ou segundo Que eu não esteja lá Junto com você E não tem nenhum dia, hora ou segundo A CIDADE NO BRASIL